signo de câncer, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, teremos agora uma leitura de tarô coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem sol, lua, ascendente ou vênus no signo de câncer. Essa leitura pode ressoar com você também que está aqui, porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, falando com você diretamente ou até mesmo no formato espelho, refletindo as energias do teu ser de luz. Câncer discernimento é uma ferramenta fundamental na interpretação dessa leitura, saber assimilar aquilo que é pra você e deixar passar aquilo que não te pertence. Meus amores, vocês que gostam da minha metodologia de leitura e gostariam de aprender o tarô, sentem esse chamado de aprender a leitura de tarô, eu os convido a participarem comigo do meu curso de tarô, As informações, elas estão no primeiro comentário fixado, no primeiro comentário desse vídeo também na descrição. E você que gostaria de ter uma leitura particular diretamente comigo, convido você também, sem limite de perguntas, durante o tempo da consulta. Vamos começar, meus amores, abrindo nosso portal de luz e consciência, em nome dos nossos guias, mestres, mentores, anjos, sanadores, seres de luz. Em nome do Pai e da Mãe da Fonte Divina, Rogamos aos guias espirituais presentes, que revelem as energias do clã de câncer, com gratidão e luz. Vamos lá, amores. Vamos saber como estão as energias do clã de câncer, que temos para câncer, mentores, com gratidão e luz. As energias do clã de câncer, mentores, com gratidão e luz. Câncer, eu tenho rainha de copas. Seis de ouros. Princesa de paus ou princesa de fogo. A alta sacerdotisa. Dois de copas. O arcano maior do mago. Eu tenho a arcana alta sacerdotisa e tenho o arcano maior do mago. Também tenho o arcano maior do imperador. E o arcano maior do erimita. Dez de copas. O arcano maior do louco. Linha central de luz de vocês. Tarnam o arcano maior do louco. Sete de paus. Outro arcano maior. O arcano maior do julgamento. A imperatriz. A imperatriz. Príncipe de fogo. Nove de paus. E nove de espadas. Meus amores, para começar pela numerologia de vocês, eu tenho a repetição de três vezes o número nove. Então, fica para vocês, assim que terminar essa leitura, a lição de casa de darem um Google e verificarem mensagem do anjo 999. Os anjos são numéricos e tem uma mensagem. Repito. Do anjo 999. Não é a mensagem do número, o que quer dizer o número 999. É mensagem do anjo 999. Tá, câncer? Tem alguma coisa aí? Tem um complemento aqui dessa mensagem para vocês lá. Vamos lá, meus amores. Eu tenho a imperatriz. A imperatriz, ela é uma arcana maior. É uma sentença divina, tá? Quando a gente tem os arcanos maiores, são sentenças, são divindades, é uma sentença divina. São divindades que vêm para poder influenciar as nossas energias. Não influenciam diretamente as nossas decisões, mas indiretamente, sim, influenciam as nossas decisões e principalmente as nossas energias. Na influência energética de vocês, câncer, eu tenho a imperatriz. A imperatriz, amores, ela é a provedora. A imperatriz, ela é aquela que determina, que dá ordem, aquela que impera, que tem uma base sólida, que traz consigo estrutura, estabilidade. Mas ela também é considerada a provedora. Por isso que, normalmente, ela é representada por uma gestante. Porque é aquela que nutre, é aquela que provê. Vejo um momento importante para vocês de abertura de caminhos através da imperatriz. Importante também para a câncer agora, nesse momento, buscar a conexão com a natureza. A imperatriz também representa a deusa Gaia, que é a Mãe Terra. Então, é o momento de vocês buscarem muita estrutura na natureza, tá? Então, aqueles que estão se sentindo um pouquinho desanimados, abatidos, desentusiasmados. É o momento de vocês se conectarem com os elementais da natureza e, principalmente, se dedicarem a passar um tempo na natureza para poderem não só descarregar, como também repor e renovar as energias. Eu tenho a Grande Imperatriz. A Alta Imperatriz, meus amores, ela fala sobre equilíbrio e controle emocional. Então, ela é considerada a sábia do tarô. A grande anciã do tarô, a grande sábia. Ela fala sobre controle emocional, fala sobre a abertura de um portal também. Ela traz consigo a abertura de um portal. Traz consigo também uma era de leveza. A Imperatriz, ela trabalha com muita leveza, porque ela trabalha na frequência da paz. Então, a gente tem um tempo aqui, um respiro para câncer de paz, de leveza, para que vocês possam organizar as coisas e até mesmo as situações aí ao seu redor. Tem o Arcano Maior do Mago. O Arcano Maior do Mago Numerologia 1. Para muitos de vocês, aqui, o início de algo novo na vida de vocês, seja no plano de carreira, seja negócios, oportunidades, parcerias, grandes decisões, ou até mesmo no campo dos sentimentos, relacionamentos, emoções e família. Câncer, tenho a presença também do Arcano Maior do Imperador. O Imperador, meus amores, é aquele que impera, é aquele que dá ordem, que determina. Mas ele também fala muito sobre popularidade. O Imperador é popular. Então, o momento aqui que Câncer vai desfrutar aqui de um momento de popularidade, onde você estará mais entusiasmado em relação à popularidade, a fazer amizades, a entrar em contato com outras pessoas. É um jogo que a gente fala, assim, político, mas no sentido de popularidade. O Imperador também, Câncer, ele traz consigo a realização de projetos. Então, aquele Câncer que está vindo já de bastante tempo, projetando, sonhando algo, isso saiu da linha dos sonhos, entrou no papel. Esse sonho, ele foi para o papel, mas ainda não materializou o momento de materializar. Principalmente quando a gente tem um Arcano Maior como o Imperador. O Imperador, ele traz consigo essa materialização. Em alguns decks, ele vem como um homem que coloca as mãos sobre um globo, e esse globo se torna cimento. Isso é o dom da materialização. Então, alguns de vocês, desfrutando de um momento de materialização de sonhos e desejos, que já vem trazendo consigo já há algum tempo. Na linha central de luz de vocês, amores, eu tenho o Arcano Maior do Louco. O Louco, ele é aquele cara que vive um dia de cada vez. Sabe? Aquele cara que não toma decisão naquele dia, ele não toma decisão naquela hora, ele joga isso mais para a mão do destino. Só que, como ele está na linha central de luz de vocês, eu vejo que existe sim a influência desse Arcano, tipo, vou deixar nas mãos do destino, nas mãos da vida. Porém, é uma fase que vocês já estão encerrando. Não é algo que dura muito tempo aqui. Porque o imperador, ele é uma energia que predomina sobre a energia do louco. O imperador, ele impera mesmo sobre o louco. Então, é o momento que vocês deixam de deixar na vida, sabe? Deixar a vida me levar. Aquele momento, assim, vocês param com esse negócio de deixar a vida me levar e começam a tomar posse das responsabilidades e também do poder de decisão. Poder de decisão, meus amores, ele está muito conectado com a frequência energética da responsabilidade. Quando te falta poder de decisão, é porque provavelmente tem um ponto ali na responsabilidade a ser assumida, que você ainda não assumiu e que você precisa fazer uma autoanálise, uma autoavaliação para poder assumir e, a partir daí, ter o poder de decisão. Senão, os outros decidem por você, que é o que acontece com o arcano maior do louco. É muito legal, o louco, ele expressa, assim, muita alegria, muita felicidade. É uma despreocupação, até mesmo uma irresponsabilidade. Momento de vou deixar tudo me levar, eu vou correr aqui conforme a maré. Só que não é sempre assim, né, amores? A vida não é sempre assim, a vida requer responsabilidades, tomadas de decisões. O arcano maior do imperador vem, justamente, trazendo para vocês o desejo de realização material para que vocês possam empunhar a responsabilidade e tomarem posse dessa responsabilidade e, através disso, abandonarem esse ciclo kármico que estava em outrora, que é, justamente, esse ciclo de deixar as coisas como estão, fazer aquilo que dá. Então, eu vejo que é um momento para câncer que vocês chamam a responsabilidade no peito através de autoanálise, de autoavaliação, chamam a responsabilidade no peito e, através disso, vocês obtêm o poder de decisão, o poder de escolha. Tem o arcano maior do Eremita. O Eremita, ele é aquele cara que ele não entra na guerra, mas ele vence a guerra. A história do Eremita, em meio ao caos, à tormenta, ao transtorno, ele se retira e, aos poucos, ele vai se desfazendo das posses materiais, subindo a montanha, até que ele chega numa caverna totalmente desprovido de posses materiais para que ele busque a luz interior e, através dessa luz interior, ele traga a solução e coloca o fim na guerra. Após esse contato consigo, após esse encontro consigo, o Eremita, ele traz, ele desce a montanha com a resolução da guerra. Ou seja, aqui, aqueles que estão atravessando o caos, a contenda, a discórdia, a espiritualidade fala através do Eremita. É o momento de você se retirar, se afastar desse cenário ou, pelo menos, não se envolver nesse cenário e poder se auto-observar com os olhos críticos, bem analítico, de forma bem analítica, coerente, para que você possa colocar aqui cada coisinha do seu eu interior na sua caixinha, no seu lugarzinho correto, para que você possa tomar sempre as melhores decisões para você, câncer. O arcano maior do julgamento fala sobre libertação, é um momento importante aqui para câncer de libertação, libertação de dependência emocional, libertação de dependência financeira, libertação aqui de dependência afetiva, de amigos ou de pessoas próximas. O arcano maior do julgamento, ele é um arcano que traz consigo a força da independência, a sentença da independência. Na linha dos arcanos da corte, meus amores, que a gente tem aqui, que é a parte do convívio, onde você está convivendo com os outros, a forma como você está convivendo com os outros e os outros estão convivendo com você. Câncer, eu tenho aqui a rainha de copas, mas tenho aqui também, vou começar por eles dois, a princesa e o príncipe de fogo. Meus amores, princesa e príncipe de fogo. Fogo é o elemento da ação, também expressa desejo, também expressa paixão. Aqueles do signo de câncer, que estão em um relacionamento estável, ou numa relação estável, um relacionamento íntimo, pode ser qualquer tipo de relacionamento, mas desde que seja um relacionamento íntimo. É o momento de vocês cuidarem muito da autoestima de vocês, e principalmente se dedicarem a fazerem coisas juntos. Não é o momento agora de cada um para o seu lado, não. Aqueles de câncer, que estão meio que cada um para o seu lado, recebe agora uma chamadinha de atenção da espiritualidade, que é para que você busque a aproximação. Ah, mas aí se a pessoa não quer aproximação, aí já é outra história, né, meus amores? Aí eu estou aqui, realmente, é uma mensagem para aqueles que desejam reestruturar a relação, e aqueles que desejam até melhorar, para aqueles que já estão com a relação bem estruturada, aqueles que desejam melhorar. Fala também sobre viagens dentro do campo íntimo, das relações íntimas. O importante é que vocês tirarem um tempo para passeio ou para viagens em casal aqui. Aqueles que não encontraram com ninguém. Ana, não tenho ninguém. Eu tenho príncipe e princesa de paus aqui, meus amores, eles são do mesmo naipe, o que me mostra um encontro entre chamas ou almas gêmeas. Quando a gente tem o príncipe e a princesa de fogo, amores, o fogo, ele expressa desejo, ele expressa paixão. Então, me mostra um momento muito interessante aqui para vocês, de se encontrarem com alguém super especial, que eleva muito o estado de ânimo de vocês, porque o elemento fogo, ele traz essa atividade, ele traz esse desejo consigo. Tenho também aqui a rainha de copas. A rainha de copas, do lado sombra dela, alguns de vocês devem tomar cuidado com fofoca, mentira, ou até mesmo aqui com pessoas melodramáticas, sabe, que se portam ali como vítima, ou são melodramáticas. Tenho uma armadilha aqui. Mas também a rainha de copas, amores, ela é a rainha do reino do amor, também do reino da comunicação. Ela é a rainha do reino das águas, ela traz consigo muita autoestima, muita vontade de se cuidar. Mas eu não estou falando só da aparência, tá, amores? De se cuidar em todos os sentidos. Cuidar da sua saúde, cuidar da sua saúde espiritual, da sua saúde financeira. Então, é também tudo isso autocuidado, né, amores? O relacionamento, aqueles que estão no relacionamento, tudo isso também faz parte do autocuidado. Câncer, na energia da cronologia de vocês, eu tenho a energia dos pensamentos demasiados no nove de copas, e da fúria comprimida no nove de paus. Então, através desses dois arcanos aqui, que são arcanos menores, a espiritualidade fala sobre vocês manterem o controle sobre a mente, não permitir que a mente de vocês criem fatos, criem fantasias, criem questões que elevam o sofrimento de vocês e que acabam até comprimindo as vontades de vocês. Então, o momento que vocês devem é buscar aqui o equilíbrio mental. Tenho também na energia do nove de paus, uma energia assim, sabe? Que câncer vem de um desgaste psicoemocional tão intenso que alguns de vocês aqui pensam até em desistir. Alguns de vocês pensam em desistir do trabalho, desistir do relacionamento, desistir de uma atividade que vocês gostam, que vocês façam. Mas aqui, os mentores mostram, câncer, que isso que vocês estão passando é uma fase, é um momento, não é algo permanente. Vocês não irão permanecer nesse estado. Então, é muito importante vocês trazerem consigo essa consciência para que vocês não se percam dentro dessa consciência, vocês não se percam e acabem aí se frustrando ainda mais. Eu tenho a energia do sete de paus e do dez de copas. Sete de paus, vocês levantando o cajado da vitória, principalmente para aqueles que estão adotando uma nova estratégia no campo financeiro. Financeiramente, falando no sete de paus, é uma energia muito favorável para aqueles que são empreendedores ou até mesmo você que é autônomo. É uma energia de muito lucro, de muito ganho. Você que trabalha efetivo, você que trabalha até mesmo no meio corporativo ou até mesmo no meio efetivo, é um momento importante para que vocês tenham destaque, principalmente aqueles que estão almejando ter um novo cargo. Eu tenho aqui a energia do dez de copas. A energia do dez de copas, meus amores, é a plenitude, a felicidade plena. É um momento de muita alegria para alguns de vocês, está revelando um evento que vocês participarão, que eleva muito o estado de espírito de alegria de vocês. Eu tenho aqui também a energia do dois de copas. A energia do dois de copas é a energia do encontro, principalmente para aqueles que se identificaram quando eu falei príncipe e princesa de fogo. Eles fazem parte do mesmo Nike e são almas gêmeas aqui também. Eu tenho na energia do dois de copas a repetição dessa energia. Muitos aqui que estavam vindo desacreditados que uma relação poderia dar certo ou uma conexão poderia dar certo. Agora, nesse momento, vocês começam a ver que começa a dar certo sim. A partir de agora começa a dar certo. Para alguns de vocês, eu tenho o primeiro ou um segundo encontro sendo agendado e é algo que resulta numa conexão muito longa e estável. Eu tenho a energia aqui dos seis de ouros, a energia dos seis de ouros. Amores, essa energia aqui é fantástica a nível de quem planta, colhe. Seis de ouros, meus amores, é colocado na balança um peso por uma medida. Então, você, câncer, que foi lá, que colocou da sua parte, que trabalhou, que fez, mesmo que esses esforços não haviam sido reconhecidos lá atrás, eu tenho para agora um momento de reconhecimento de esforços. Eu tenho duas energias muito fortes de reconhecimento, amores, para terminar a leitura de vocês, que é a energia dos seis de ouros e dos sete de paus. São duas energias de reconhecimento, tá? Para alguns de vocês, eu tenho ascensão de cargo ou até mesmo ascensão de carreira, transição de carreira, mas a nível de ascensão, tá? Para melhor, meus amores. Câncer, você gostou da minha leitura, se identificou? Eu te convido a vir para consulta particular, sem limite de perguntas durante o tempo da consulta. Você que gostou da minha metodologia e gostaria de aprender tarô realizando da maneira como eu realizo as leituras aqui no canal, sejam mais do que bem-vindos, meu curso super prepara vocês, o contato para vocês obterem informação sobre o curso está no primeiro comentário nesse vídeo e também na descrição. Vamos agradecer aos nossos guias, mestres, mentores, anjos sanadores, seres de luz, câncer em nome do pai, da mãe, da fonte divina. Você que precisa de oração, no final de cada dia eu tenho uma oração, você pode colocar aqui nos comentários o seu nome, sigla do nome ou o seu pedido de oração. Meus amores, beijo grande no coração de vocês, namastê e a gente se vê na nossa próxima previsão.